Você tem hipotireoidismo? Será que esse quadro de saúde influencia nos sintomas da menopausa? É o que você vai saber no vídeo de hoje aqui no meu canal. Permissividade hormonal é o que acontece com a ação conjunta de diferentes hormônios para uma mesma função. No caso dos hormônios da tireoide e dos hormônios sexuais, isso é muito evidente, onde a ação de um influencia na ação do outro. Um grande exemplo é durante a puberdade, onde se houver uma queda dos hormônios da tireoide, há um atraso no desenvolvimento dos caracteres sexuais, como o desenvolvimento das mamas e crescimento dos pelos pubianos. O mesmo acontece na menopausa, onde o hipotireoidismo e o declínio estrogênico deste período da vida da mulher levarão ao surgimento de sintomas que são comuns a ambas entidades. Sem contar que o hipotireoidismo também é mais comum nas mulheres de meia idade, que é justamente a época que elas estão entrando na menopausa. Em um estudo de 2011, os pesquisadores examinaram o papel que os níveis de estrogênio têm nos receptores da tireoide. Os pesquisadores descobriram que os níveis de estrogênio podem afetar a função tireoidiana, levando a distúrbios na glândula, o que acende o farol para uma relação mais íntima entre o declínio hormonal da menopausa e um consequente transtorno da tireoide. O hipotireoidismo também pode aumentar ou piorar os sintomas da menopausa. Tanto é que mulheres com distúrbios da tireoide e menopausa grave apresentam sintomas melhorados após o tratamento da tireoide, sugerindo que o tratamento de distúrbios da tireoide podem ajudar a controlar os sintomas da menopausa. Ter ambas as condições pode aumentar o risco e a gravidade de muitos sintomas sobrepostos a ambas condições, hipotireoidismo e menopausa. Exemplos? Fadiga, queda de cabelo, pele seca, unhas quebradiças, prisão de ventre, baixa libido, insônia, depressão. Os distúrbios da tireoide também podem aumentar o risco de complicações a longo prazo na menopausa. E uma das complicações mais comuns da menopausa é a osteoporose. Os estudos indicam que o hipotireoidismo também pode reduzir a densidade óssea. Por isso, é imprescindível que mulheres em menopausa sejam investigadas quanto aos seus hormônios tireoidianos. Devemos solicitar os hormônios que verificam a função da tireoide e a presença ou não de tireoidite autoimune. Muito comum nessa faixa etária. Se liga nesses exames. Tem dúvidas sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar te responder. Me acompanha também nas redes sociais, onde todos os dias eu compartilho conteúdos sobre qualidade de vida e longevidade feminina. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Compartilhe esse conhecimento, porque quem compartilha conhecimento, compartilha amor. Um forte abraço e até os nossos próximos vídeos.